Fala galera, beleza? Aqui é Cris e Santos, vamos continuar pra mais um vídeo? Pode deixar naquele like, inscreva-se, ative o sininho E aqui ó, no primeiro link da descrição Tem os stories lá no Instagram Entrou no Instagram, vocês acompanham os stories Que é onde eu ponho as coisas mais bacanas E as postagens lá é bem menos Mas os stories é todo dia Aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês Aqui gente, rolando O teto aqui com rolo de bi-rolo De um jeito fácil E bacana, teto branco e negro Olha aí ó Rendimento Fácil Vai ficar meio desfocado galera Que eu tô filmando do celular Não trouxe a câmera Pra cá hoje Aí vai dar pra Mostrar pra vocês aí Um pedacinho aí do teto Caçamba perfeita Ideal Olha aí que bacana essa caçamba Tira o excesso Rolando o tetão de dryol É aquele Vocês lembram quando eu tava fazendo Na Aquela berox da Atlas Vamos Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí, galera. Primeira mão dada aí. Ficou bem bacana, vocês viram aí. Agora tem que esperar secar bem. O certo dentro da chica branca agora é só no outro dia você aplicar segundo o demão. Porque ela tem um poder de cobertura boa, deixa ela curar muito bem. Galera, eu vou ficando por aqui. Falou, um forte abraço. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fui!